Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um Superman Punch no like e de se inscrever no canal. Aconteceu o especial da WWE Crawl Duel na Arábia Saudita e os resultados desse show você confere agora aqui. Abrindo esse show, tivemos um primeiro combate das quartas de finais da Copa do Mundo com Randy Orton e Rey Mysterio, onde o mascarado conseguiu vencer a víbora após aplicar um rolamento. Só que ele nem teve tempo de comemorar, pois Randy Orton depois muito furioso lhe deu uma surra. Continuando a Copa do Mundo, também tivemos um combate de The Miz contra Jeff Hardy, onde ao final The Miz conseguiu sair com uma grande vitória para cima do carismático Enigma. Também nas quartas de finais da Copa do Mundo tivemos um combate do campeão intercontinental Seth Rollins contra Bob Lashley, onde ao final, sem muito esforço, o arquiteto conseguiu sair com a vitória. E para completar, também tivemos nas quartas de finais um combate de Kurt Angle contra Duff Ziegler. O lendário Kurt Angle até que foi bastante resistente, mas ao final Ziegler saiu com a vitória. Nas semifinais da Copa do Mundo tivemos um combate de The Miz contra Rey Mysterio. E ao final, The Miz conseguiu vencer de uma forma bastante ousada ao aplicar um rolamento em Rey Mysterio logo após de sofrer o finalizador. Na outra semifinal tivemos o clássico confronto de Seth Rollins contra Duff Ziegler, onde após ser diversas vezes atrapalhado por Drew McIntyre, Seth Rollins foi derrotado pelo Shaw Off. Então estávamos tendo uma final clássica de Duff Ziegler contra The Miz, os renegados. Inclusive, antes do combate se iniciar, o juizão havia expulsado Drew McIntyre de ficar como manager. Só que logo no começo da luta, The Miz acabou sentindo uma lesão na perna e ficou impossibilitado de continuar o combate. E com isso, o comissário do SmackDown Live, Shane McMahon, estava lá e disse que iria o substituir. E ao final, Shane McMahon, que nem sequer estava no torneio e nem sequer é um superstar, totalmente descansado, conseguiu vencer Duff Ziegler. E com isso, agora Shane McMahon conquistou a Copa do Mundo e é o The Best in the World. Também nesse show, tivemos um combate válido pelo título mundial de AJ Styles contra Samoa Joe, onde ao final, o fenomenal derrotou o Destruidor sem nenhuma novidade. E também iríamos ter em jogo o título Universal em um combate de Brock Lesnar contra Braun Strowman. Só que antes do combate se iniciar, o gerente geral interino Baron Corbin acabou dando uma cinturada nas costas de Braun Strowman. E aproveitando disso, Brock Lesnar simplesmente foi fazendo uma sequência de F5, seu finalizador. E após aplicar 5 deles, a besta encarnada finalmente conseguiu derrotar o monstro entre homens. E com isso, Brock Lesnar agora é duas vezes campeão universal da WWE. E no evento principal desse show, tivemos um combate do GX contra os Brothers of Destruction. E apesar da idade avançada dos participantes, o combate foi extremamente longo e físico. O destaque do combate com certeza foi Shawn Michaels, que apesar de um longo tempo fora dos rings, fez uma ótima apresentação. E ao final, ele e o The Game Triple H conseguiram derrotar Kane e Undertaker. Essa foi a primeira vez e provavelmente a última que GX e Brothers of Destruction lutaram na carreira. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!